Oi gente, hoje estou aqui com as minhas amigas e youtubers, a Manu do canal Manuzinha está que está fazendo um vlog que vai estar lá no canal dela, a Manuzinha está, e a Lari também que está fazendo um vídeo que vai estar no canal Moura da Lari e eu estou aqui na Bala Fim e eu vou fazer um vlog pra vocês, as balas que eu vou comprar aqui eu vou mostrar tudo pra vocês, uma delícia né gente só aqui no canal se você gosta de Fim qual é a sua bala favorita se você gosta de Fim se você gosta de Fim se você gosta de Fim e se inscreva aqui embaixo no canal tudo isso, vamos lá Música 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 Gente, já peguei o saquinho, agora eu vou encher de balas as minhas balas favoritas e eu vou mostrar pra vocês então vamos lá Música 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 Música